Para garantir direitos sociais a famílias pobres e extremamente pobres e elaborar políticas públicas, o governo conta com o Cadastro Único, um banco de dados que reúne informações sobre a população de baixa renda. A ferramenta já atingiu a marca de 27 milhões de famílias cadastradas. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Ana trabalha como auxiliar de limpeza em uma escola de Riacho Fundo 2, cidade que fica a mais de 15 quilômetros de Brasília. O trabalho rende a ela um salário mínimo, que paga com dificuldade as despesas da casa e dos três filhos. Para aliviar o Bolso da Família, Ana recebe benefício mensal do Bolsa Família, o que só foi possível depois que ela começou a fazer parte do Cadastro Único. A gente vai, faz um cadastro que faz parte de todos os benefícios que a gente vê, tanto do governo federal ou local, né? No seu cronograma, se a sua renda der para você participar, sim. Aí você entra no cadastro e com três meses, seis meses, você já está recebendo. A partir do Cadastro Único, uma avaliação da renda de Ana permitiu que ela se tornasse beneficiária do Bolsa Família, o que mudou a vida dela. Ajuda a pagar uma conta de água, comprar verdura, material de escola, comprar uma roupa se precisar para o filho da gente. Ana é uma das mais de 85 milhões de pessoas que fazem parte do Cadastro Único. Esse número representa quase metade da população brasileira. É por meio do cadastro que Ana tem acesso ao Bolsa Família e a outros programas sociais. O Cadastro Único dá acesso a 19 programas do governo federal, além de outras iniciativas estaduais ou municipais, como, por exemplo, o cartão material escolar, que no início do ano disponibiliza para cada filho de Ana uma ajuda extra. Ajuda a ter materiais e a gente estudar. O Cadastro Único reúne hoje no Banco de Dados 27 milhões e 200 mil famílias. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 90% dessas famílias recebem até meio salário mínimo, ou seja, cerca de R$ 362. 55% do total são mulheres e a maior parte, ou seja, 40,6%, está na faixa de 25 a 64 anos. A diretora do Cadastro Único do MDS, Joana Mostafa, explica que esses números traçam uma radiografia da desigualdade do país e que ainda há muito a se fazer. Ao tornar os cadastros do governo federal para programas sociais únicos, significa justamente que a gente está cobrindo quem tem que cobrir, todo mundo que tem que cobrir, e diminuindo as duplicações entre cadastros. Enquanto o MDS procura beneficiar mais famílias que precisam, Ana segue fazendo sua parte para continuar recebendo os recursos do Bolsa Família. Para você continuar, você tem que manter seus filhos na escola, sempre estar indo recadrastar, fazer o recadastamento.